Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o Claudinho hoje e a gente vai falar de amaciamento de motor E aí tem aquela dúvida, teve aquele debate que a gente teve aqui no canal Claudinho é um dos melhores mecânicos aqui de Salvador, mecânico de moto Bem conhecido aqui e ele vai falar pra gente sobre amaciamento de motores E aí, existe ou não isso? É verdade? Faz diferença? Não é mito não, existe sim Uma motocicleta bem amaciada é bem diferente de uma outra Que você simplesmente compra ela nova e sai acelerando tudo Uma moto bem amaciada vai ter uma vida útil mais longa As peças do móvel do motor Vai ser uma moto mais elástica Por isso que às vezes você vê duas motocicletas iguais Mesmo ano, mesma marca, mesma cilindrada Uma anda um pouco mais do que a outra Uma dura mais do que a outra Principalmente a da, porque ela fica mais elástica Bem amaciada Por exemplo, eu já pilotei algumas motos Que tinham 3 mil quilômetros rodados Que o cara fazia um percurso de poucos quilômetros E aí eu dizia Pô, a moto não tá amaciada Mesmo com 3 mil quilômetros Faz diferença isso? Faz sim Se o cara compra a moto E anda muito devagar Com ela, muito devagar Ela vai demorar mais pra amaciar O que é amaciar? As partes móveis do motor Elas fazem um assentamento Que na verdade esses motores hoje já vêm pré-amaciado Como é isso? Explica aí pra galera Ela já vêm com uma certa folga Uma tolerância um pouquinho maior As motos, os motores antigamente Viam um pouco mais justos Demoravam mais Pra vir um pouco mais preso O motor demorava mais Mais troca de óleo, né? É, demorava mais pra amaciar Os motores modernos hoje já vêm com um pré-amaciamento Com uma tolerância de folga um pouquinho maior Que evita inclusive o travamento Daqueles que compram a moto E já começam a acelerar logo Forte E aí não tem o risco de travar Mas também esse motor não dura muito Entendi É, um inscrito meu Disse que falou de amaciamento É um cara que entende de mecânica Mas ele disse que amaciamento faz a diferença ínfima Então é Você discorda disso, né? Discordo, discordo Discordo sim Você seguiu o manual O que o manual manda O que o fabricante manda Entendeu? E se você tem uma motocicleta Que você compra pra usar dia a dia E você usando Fazendo amaciamento correto Você vai sentir ao longo do tempo Me dá um exemplo aí A durabilidade do motor Me dá um exemplo aí, Claudinho Economia tudo É, por exemplo Eu comprei uma moto de 150 cilindradas Eu sei que depende de cada fabricante Comprei uma moto de 150 cilindradas Como é o esquema do amaciamento? Não pode passar de 100 km por hora Por uma quilometragem? Como é isso? Eu sempre amaciei minhas motocicletas E recomendo Aqueles que compram Principalmente Ou nova ou até você faz um motor, né? Quando você faz um motor Você tem que amaciar Então o motor tá justinho Então você nunca esticar Mais de que 5 mil giros Nunca passar de 5 mil giros E ir andando até uma velocidade De 100, 110 km Os primeiros mil quilômetros Isso é qualquer moto Ou uma moto de 100? Qualquer moto É, qualquer motocicleta 100, 110 km Os primeiros mil quilômetros Se você fizer isso E depois você vai Andando um pouco mais 110, 120 Isso vai elastecendo O motor vai ficando mais folgado Um pouco Mas dentro do normal Entendeu? Aí a moto fica perfeita Tá bom Galera, é isso Se vocês tiverem mais alguma dúvida Obrigado Claudinho Valeu Falou Se vocês tiverem alguma dúvida Manda aí Manda a pergunta Que eu trago aqui pro Claudio Ele vai responder pra vocês Claudio Um dos melhores mecânicos Aqui de Salvador E eu queria que você desse O endereço daqui Aqui é Rua Juracinho Magalhães Júnior Número 70 Fica próximo a Rio Vermelho Próximo a Embasa Próximo a Embasa Na Rua do Canal Então galera Vou colocar o telefone do Claudinho Aqui embaixo Se vocês tiverem qualquer dúvida Também quiserem trazer a moto De vocês pra cá Eu recomendo Tá bom? Valeu, obrigado Claudinho Ok Valeu galera Até a próxima Tchau